Rapaz, é o seguinte, eu quando ando aqui em Marabá, eu só me lembro de uma vez, faz tempo isso, faltou, deu um apagão no Marabá, foi, deu um apagão, não sei se tu já estava aqui no tempo não, mas deu um apagão, aí todo mundo ficou assim, sem saber o que fazer, ficou naquele alvoroço todinho, aí eu digo, não, eu tive uma ideia, eu tinha visto um buracé, pra quem não sabe o que é buracé, é um peixe elétrico, ali perto da ponte, ali assim, naquele rumo ali, eu fui lá, conversei com ele, trisquei dois fios e puxei pra rede de alta tensão, aí foi isso que salvou Marabá, do apagão. O buracé? O buracé, dentro d'água, o buracé, eu trisquei, não tem as barbinhas do buracé, aquelas duas? Amarrei o fio assim, e trisquei na rede. Ele durou quanto tempo? Foi mais ou menos uns oito anos. Não dá nem queda de energia? É, que queda de energia, a energia foi a melhor que teve naquele tempo, até quando arrumaram aquele negócio da barragem de Tucuruí, Por isso que a energia era boa, né? 220, né? Não, foi a melhor energia que a ratão de Marabá. Do puracé. Do puracé. Foi oito anos, mais ou menos oito anos, não lembro mais direitinho, mas foi menos oito anos. Aí no dia que disseram assim, gente, agora vamos ligar a energia, aí o bichinho morreu. Foi lá e tirou o fio. Tirei o fio, aí ele morreu. Quer dizer que esse tempo todinho, durante oito anos, ele tava sustentando. Do puracé. Ele viveu pra isso, ele foi o predestinário. Não, mas ele já era velho. É porque o bicho era grandão, meu amigo. Era assim, uns quinze metros de puracé. Tô indo na carreta. Não estou te falando. Puracé, grande do cão. As barbinhas dele assim, ó, pra tu ter noçado, aquelas barbinhas assim, tava mais ou menos uns três metros. Aí eu só amarrei o fio. Puxei. Eu preciso de um talo desse aí. Falando. Aonde era a terra dele? Era de baixo da ponte, naquele rumo ali assim. Ponte de São Félix. É. Moço, bem que quando eu passava em cima da ponte, eu sentia assim meio... Tremendo. Tremendo. Energia. Eu digo xixi, mas não tem energia na cidade. Até você. Puracé. 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 Eu acredito nisso. Vim aí. Até você. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso.